Uau, que noite maravilhosa, a gente pode se alegrar aqui juntas, porque o Senhor nos deu esse tema tão precioso, lapidadas, e a gente já vai com a santa expectativa esperando o que será que o Senhor vai falar aos nossos corações a cada edição do Mulheres DT e esse ano vai ser muito profundo, prepara aí. E eu queria apresentar para vocês esse presente que eu ganhei, que veio lá do Mato Grosso do Sul, que é uma pedra, um pingente, num colar muito diferente, mas ela reúne tanto a pedra lapidada quanto a drusa, a pedra bruta. Dá para ver melhor? Não é lindo? E quando esse presente chegou para mim com uma cartinha, aquilo tocou tão fundo no meu coração, eu falei, Deus, eu nunca tinha visto algo assim. E o Senhor falou comigo, esse é o tema do próximo Mulheres DT, lapidadas. E eu comecei a estudar e comecei a aprender muito sobre o processo de lapidação das pedras e o meu tema de abertura dessa noite é do começo de tudo. Como nós também somos lapidadas desde o início da nossa jornada, desde o início da nossa jornada, lapidada na família em que nasci. E eu quero orar e agradecer a Deus pelo meu pai e a minha mãe que estão aqui nessa noite. Porque eu nasci num lar tão especial, sou tão grata e hoje eu quero que a gente volte então para esse lugar do início das nossas vidas. Você também vai ser levada pelo Espírito Santo lá no passado, antes mesmo de você ter consciência lá no ventre da sua mãe. Amém? Pai, obrigada por cada lar aqui representado, por cada família de origem aqui diante de Ti. O Senhor não nos vê apenas nós, mas o Senhor vê uma linhagem, o Senhor vê uma corrente geracional, o Senhor vê todas as nossas histórias e também de onde nós viemos, a história dos nossos antepassados. Muito obrigada Senhor, porque o Senhor é o salvador, o redentor das nossas famílias. Ah, Tu és o restaurador, aquele que redime as nossas histórias familiares e aquele que faz promessas até mil gerações daqueles que Te amam e obedecem os Teus mandamentos. Por isso eu oro para que essa palavra, esse tema que o Senhor trouxe para mim, possa ser ministrado pelo Teu Santo Espírito a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando eu comecei a estudar, eu percebi que ao invés de chamar essa primeira noite de lapidada na família que nasci, eu devia fazer uma alteração. Eu não quero só falar do lapidada, que o lapidada já é um processo posterior. Eu queria falar sobre formada e lapidada, porque antes da gente ser lapidada, a gente tem que existir, né? A pedra também tem que existir. Como é que as pedras preciosas são formadas? E eu fui aprender de novo, que eu já tinha esquecido, se você aí é boa de escola, de geografia, eu acho, você vai lembrar que são três as formas como as pedras surgem. Nós temos aqui uma ilustração do ciclo aí das pedras, onde está? E nós temos a formação magmática, ela é uma rocha formada na superfície ou também formada no interior. E as rochas magmáticas são formadas pelas lavas vulcânicas que resfriam e se solidificam, tanto no interior quanto na superfície da Terra. E ao longo de muitos anos, após sofrer muita pressão, esse magma se molda e se transforma em gemas, em pedras. Como por exemplo, o diamante. O diamante é uma pedra magmática. Já o outro tipo de rocha, de pedra, é a formação sedimentar. As que são originárias desse processo se formam a partir dos sedimentos de outras rochas, que vão se acumulando com o tempo e sofrendo também a ação do vento, da água, que vai fazendo uma erosão nas montanhas, nas geleiras. E toda essa rocha que é desgastada, ela sedimenta em um lugar e os fragmentos se cristalizam, dando origem a valiosas pedras, como a água marinha e o jade. Que são pedras preciosas de formação sedimentar. Já a formação metamórfica, eu me apaixonei com isso. A gente fala tanto da borboleta, como um símbolo na natureza, da nova criação, da metamorfose. Mas você sabia que as pedras também sofrem metamorfose? Olha que coisa linda. Tem uns outros bichinhos que não são tão bonitos, igual a borboleta, acho que por isso que a gente não fala muito deles. Tem uns sapinhos, umas coisas assim. Ninguém vai fazer congresso de mulheres cheio de perereca. Então, mas as rochas... De que vocês estão rindo, gente? Não entendi. Fica aí uma homenagem para uma amiga minha, que é fisioterapeuta pélvica, prepara as mulheres para os partos e tudo dela. Eu fico dando pererequinha de pelúcia para ela, uma piada. Então, talvez eu vou fazer um congresso com o tema de perereca. Metamórfica. Enfim, gente, pedras também podem sofrer metamorfose. São fatores externos, como o clima, pressão ou até o movimento das placas tectônicas que causam transformações físicas e químicas na rocha. O magma extravasa do manto e o vulcanismo coloca as pedras sob a pressão, o calor e isso altera a estrutura química delas, a estrutura mesmo. Então, as rochas magmáticas podem se tornar pedras preciosíssimas, como a esmeralda. Não é lindo isso? E agora eu quero que você celebre algumas rochas, pedras preciosas que são encontradas no Brasil. Você sabia que o Brasil é uma grande fonte de pedras preciosas. A turmalina. A turmalina é uma das mais populares no Brasil, porque ela pode ser encontrada no país inteiro. Tem mulher de Minas Gerais aqui? Tem mineira? O centro de mineração mais famoso fica aqui, em Minas, e é possível encontrar turmalinas azuis, amarelas, verdes, violetas e até laranjas. Mas as turmalinas mais famosas estão no norte da Paraíba. Tem mulher paraibana! E é nessa região que a turmalina tem um azul mais intenso, considerada a turmalina mais preciosa do mundo. Vamos aplaudir aí a turmalina Paraíba, Minas Gerais e o topazio. Outra pedra muito famosa no Brasil é o topazio, que fica numa mina só, aqui em Minas Gerais. E fica a uma hora e pouco daqui, gente, pertinho da cidade de Ouro Preto. Lá você consegue encontrar pedras turmalinas de diversas cores, desde o rosa claro, rosa escuro, cores mais intensas como vermelho, laranja e até o famoso topazio imperial amarelo, que era o mineral mais querido do Dom Pedro I no período do Brasil Colônia, né? Vamos aplaudir, então, o topazio das mineirinhas aqui, pertinho de Ouro Preto. O quartzo. Tem gaúcha aqui? O quartzo, gente, ele é conhecido especialmente pela sua abundância no Rio Grande do Sul e a pedra mais comum dele é a ametista, o quartzo violeta. Essa é, não é, gente? Uma ametista violeta. Existe também uma variação única do quartzo rutilado, que é uma pedra transparente, que tem uns fios dentro. Não sei se você já viu. Ela só pode ser encontrada na Bahia. Cadê as baianas? Vamos aplaudir, então, o Rio Grande do Sul, as baianas, o quartzo. E o diamante? A mineração de diamantes existe no Brasil desde 1700. Aqui tem uma cidade próxima que se chama até Diamantina, né? Fica umas quatro horas daqui. Hoje em dia, é possível encontrar diamantes em todas as regiões do Brasil. Já foram descobertas essas minas, essas jazidas. E as pedras são consideradas de altíssima qualidade. Muitos diamantes coloridos e raros já foram encontrados. Então, palmas para os diamantes de todas as regiões do Brasil. A pedra opala. No Brasil, as mais comuns são as opalas de fogo, com coloração laranja, vermelho e amarelo. Mas existem também as opalas claras, manchadas de cores vibrantes, como púrpura, azul, verde, rosa. E a pedra opala brasileira é considerada muito diferenciada de outros lugares do mundo. Elas estão mais concentradas no Nordeste. Palmas para as nordestinas, que tem essa riqueza ali, a opala. No Brasil, também é feita a extração de 90% da mineração da água marinha. Do mundo inteiro, 90% vem do solo brasileiro. Ela tem um tom azul, igual ao azul do mar. E apesar de Minas Gerais possuir a maior quantidade de águas marinhas do país, é no Rio Grande do Norte que encontram-se as gemas mais valiosas. Tem mulher potiguara? Tem! Olha a glória! O citrino também vem do Rio Grande do Sul, bate! E são considerados os melhores citrinos do mundo. Além de terem tons únicos que variam entre o laranja e o amarelo. As rubelitas... Ah, vamos aplaudir os gaúchos de novo, estava esquecendo. Palmas para o citrino. Nós aplaudimos a potiguara? Aplauda aí, a água marinha. Já a rubelita, ela é uma variedade da turmalina e chama muita atenção do mercado internacional por ter uma coloração única, que passeia entre tons de rosa, vermelho, bem vívido. E atualmente, gente, ela é a queridinha da vez. E pode custar mais caro do que um rubi. Elas são encontradas lá na região de Almenara, Aymorés. Tem mulher mineira aí? Tem? Do leste? Vamos aplaudir a rubelita. A queridinha da vez, no mercado de joias internacional. A esmeralda é a última que eu vou dizer, porque existem outras, mas a gente ia passar o congresso inteiro falando das riquezas brasileiras. Mas a esmeralda, ela tem a mineração cada vez mais rara, porque ela já foi muito explorada. Mas ainda existem na Serra da Carnaíba da Bahia, em Itabira, Minas Gerais e em Campos Verdes, Goiás. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, então, a esmeralda. Você já ficou com vontade de fazer aquele anel com uma pedrinha brasileira de cada? Eu já fiquei com essa ideia. Já pensou? Aqui, fazer um colar bem brasileiro, aí você vai fazer um ato profético, orando pelo Brasil. Você precisa de um colar com uma pedra de cada. Gostou da ideia, gente? Eu sou cheia de ideias. Enfim, como é que a gente pode aplicar tanto a formação das pedras, essas características tão bonitas dela, pensar das regiões de onde elas vêm, dos estados, como que isso tudo a gente pode aplicar na nossa vida? E enquanto eu meditava, eu descobri que eu não fui a primeira pessoa a fazer uma analogia, uma metáfora, entre a formação das rochas e a formação de cada ser humano. Quem aí já sabe de onde eu vou tirar o texto bíblico do nosso tema? É o Salmo 139, do verso 13 a 18. Vamos ler juntos? Leia bem alto, hein? Pois tu formaste o meu interior. Tu me desceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Gente, Davi foi inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Deus é quem faz esta analogia da formação das rochas. Aqui no verso 15, com a formação do ser humano no ventre da sua mãe, não é lindo? No oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E é assim que a gente vai meditar hoje. Se nós vimos como as rochas são feitas, são formadas, como nós somos feitas e formadas? De que nós somos feitas? Nós aprendemos que 40, 50% da nossa personalidade e características são influenciadas, não determinadas, pela genética. A nossa herança genética. Conta aí para a irmã do seu lado, com quem na família que você se parece? O pessoal fala que você parece mais com quem? Eu sou meu pai de saia, não é, gente? Então, 40 a 50% vem dos genes. 20 a 30% são influências do ambiente familiar, que inclui os pais, os irmãos e também as experiências de infância. Tudo que você viver, antes de você fazer 18 anos, faz parte da formação de quem você é até hoje. E as experiências e escolhas pessoais, já na vida adulta, são 30 a 40% da formação de quem nós somos, pelas experiências e pelos aprendizados da vida. Os genes, a gente sabe que a gente recebeu, está aqui do jeitinho que a gente recebeu. Não tem como eu fazer agora uma mudança genética aqui em mim. Pode fazer até aquela plástica sonhada com a doutora Paulinha, mas quando seus filhos nascerem, eles vão ter que crescer para fazer também a mesma plástica. A plástica não muda a genética, não é, doutora Paulo? Então, enfim, os genes estão aí do jeito que nós recebemos. Mas, por incrível, gente, as pesquisas já mostram que dependendo do nível de trauma que uma mulher sofre, acontece uma alteração genética que vai ser refletida nos seus netos. De acordo com o trauma da avó, já se consegue prever comportamentos, personalidade, duas gerações a seguir, uma alteração genética. Fechei esse parênteses. Os genes também não são determinantes. Por exemplo, às vezes você tem o gene de uma certa doença que muita gente na sua família tem. Você vai fazer um exame, vai fazer uma mamografia, ou quer fazer uma reposição hormonal, aí já pergunta, tem caso de câncer na sua família? Porque se tiver, não sei o que lá, você corre mais, blá, 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 blá. Enfim, o gene pode ficar bem quietinho. Por quê? Você pode ter um estilo de vida que não vai despertar aquela enfermidade. Então, a genética não é determinante para você. Você também pode escolher ter um estilo de vida que não vai acordar os genes mauzinhos. Eu, quando tive meus filhos, ficava assim, eu passo só as coisas boas, mas quando eles nasceram eu vi que passou umas mais ou menos também. Agora eles têm que lidar com isso, né? O ambiente familiar. Eu posso mudar o meu passado? Posso mudar a família onde eu nasci? Posso mudar as experiências que eu tive na minha infância, na adolescência? Não posso. Mas eu também posso mudar o meu futuro. Eu posso mudar a família que eu vou construir, que é o tema de amanhã. Então, não vou passar para esse tema hoje. Então, nós vemos aqui dois elementos que fazem parte da formação humana que, de alguma forma, nós não somos reféns dele. Nós podemos também escolher uma forma de viver para transformar no futuro quem nós somos. As experiências e as escolhas pessoais são, na verdade, a principal porção do nosso ser que nós controlamos. Não, Ana, eu não posso controlar as experiências que eu vou viver, tá? Mas você pode controlar como você vai lidar com aquilo que acontecer na sua vida. Eu não posso mudar a atitude dos outros a meu respeito, mas eu posso ter uma escolha como eu vou reagir, como eu vou agir, como eu vou lidar com as experiências. Continua sendo mais importante essa palavrinha. A minha escolha. Como eu escolho viver, como eu escolho ser, é, na verdade, o fator principal que percorre todos esses três elementos que formam a nossa vida como uma pedra preciosa. Com relação a essas escolhas, é muito interessante, porque a Bíblia, ela vai sendo comprovada pela ciência. Romanos 12, 2 diz, não é? Não vos conformeis. Não fica aí, ó, acomodada. Ah, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, não. As mais novas nem sabem o que eu cantei aqui, né? Quem aqui sabe do que eu estou cantando? Fala, denunciamos a nossa idade agora, irmãs. Então, não. As escolhas, as experiências, elas podem... Não, não, já estou lá em romanos. Em romanos diz assim, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E hoje, a ciência já comprova isso, que o nosso cérebro, ele é plástico. O nosso cérebro não é rígido. Até mesmo neurônios que eles achavam que não podiam ser regenerados, eles falavam que a célula que não regenera era o neurônio, que só tinha um. Não, os neurônios também podem ser regenerados. Mas esse caminho novo no cérebro de uma pessoa, ele só acontece por meio de experiências fortes, sejam elas positivas ou negativas. Então, a pessoa cresceu a vida inteira, formada por aquela genética, por aquele ambiente familiar, pelas experiências de infância, adolescência. Chega na vida adulta, ela tem um encontro com Jesus. Uh! Quem aqui se converteu na vida adulta? Você já era adulta? Uau! Ai, você foi resgatada por ele, você teve um impacto positivo daquela experiência. O Espírito Santo veio, né? Uau! Poder de Deus, aquela eletricidade. Aquilo formou uma nova conexão neural no seu cérebro. E começou a haver um novo caminho para você agir, para você reagir, para você ter vontades diferentes do que você tinha antes, quando você não tinha ainda vivido essa experiência tão impactante da sua conversão a Cristo. Mesmo assim, experiências positivas como a conversão podem mudar as nossas vidas na vida adulta. Mas, a maior parte dos cristãos no mundo se converteram na infância. Nos Estados Unidos, 72% dos crentes se converteram ainda crianças. Quem aqui se converteu ainda criança ou na sua família de origem? Uau! Nós fazemos parte, né? Dessa porcentagem abençoada, bem-aventurada, feliz de já crescer com os caminhos no cérebro, né? Sendo formados nos caminhos do Senhor. Não teve que quebrar para fazer um outro caminho, né? Eu falo que a família crente, essa família em que nasci, quando ela é uma família com os princípios do Senhor, o nosso papel principal é remover as pedras do caminho, né? Por quê? Porque os nossos filhos não têm tanta dificuldade de viver a santidade do Senhor, porque aquilo é um estilo de vida. Então, às vezes as pessoas me falam, meu Deus, Ana, você é tão doce. Teve um dia que um pessoal ficou hospedado lá em casa, e aí no final dos dias, aquele casal falou para a gente, olha, nós aprendemos muito, fui muito inspirada pela sua doçura, pela sua forma de falar com os seus filhos, de brigar com eles, eu falei assim, meu Deus, eles observaram tudo. Aí eu falei, é, mas eu não lembro o que eu fiz. Ela falou, exatamente, você não fez. Benjamim, não faça isso, amor. Então, a Bíblia fala, né? Não age entre vós, gritarias. Tem gente que nasceu num ambiente só de gritaria, não vou pedir para levantar a mão. Mas é gritaria, você aprendeu o que é gritaria, quando você casa, o que acontece? Gritaria, né? Porque aquilo é a forma instintiva que foi formada em você. Você não conhece nada diferente, por isso que você tem que vir no Mulheres diante do Trono, para você ouvir novas referências e você escolher renovar a sua mente para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Então, nós vimos aí a nossa formação, de que somos formadas e como é possível, então, que você também crie novos caminhos neurais que dirigem seus sentimentos, seus pensamentos e as suas ações a partir de experiências e escolhas na vida adulta. Assim também as negativas, né? Por exemplo, um abuso sexual. Quantas pessoas nós conhecemos na vida adulta que sofreram um abuso e por causa disso elas o caminho, aquela pontezinha que ia levá-la em atitudes a construir a própria família, ela não consegue. Por quê? Porque ali quebrou aquela ponte. Precisa haver uma cura para que ela consiga ser feliz na vida a dois. Ou até a forma como você entende a sua sexualidade pode ser afetada também por experiências que te marcaram e fazem você pensar que esse é o seu normal. Que esse é o projeto de Deus para você. Então, nós somos formadas também por essa porcentagem de experiências e escolhas na vida adulta. Então, gente, entendendo que é muito mais fácil você formar os caminhos retos na infância quando a gente está lá no início, né? Quando a mulherinha ainda está ali frágil, né? Tem neném que fica com a cabecinha torta porque fica deitadinho só de um lado. Quanto mais novo começar o processo melhor vai ser o resultado na vida adulta. Olha só o que que está comprovado já cientificamente que os primeiros mil dias de vida são os mais importantes na formação do ser humano. Os primeiros mil dias, eles são feitos de 270 dias da gravidez mais 365 no primeiro ano e mais 365 dias no segundo ano que são iguais a mil dias. Se você ainda não teve seus filhos você já vai sair daqui com um projeto. Primeiro mil dias são o maior investimento que você pode fazer na formação dos seus filhos. Agora eu quero que você pense na sua vida lá atrás, tá bom? Como foram os seus primeiros mil dias. Esse período é chamado período de ouro e vai desde o primeiro dia da gestação. A ciência, a medicina não começa a contar ah, quando o feto já pode sentir, não. Antes de qualquer nervo ser formado no corpinho dele ou a audição para ele ouvir os sons, não. Desde o primeiro dia de fecundação já conta. E esse intervalo é tão valioso que eles são chamados os períodos de ouro, né? Nas vidas das nossas crianças e nas nossas vidas. A gente tem uma amnésia infantil e a gente não lembra de nada antes dos dois anos. Interessante, né? Mas os pesquisadores afirmam que os fatos dessa fase podem ditar muito do que virá. Desde o risco de desenvolver doenças ao desenvolvimento emocional, intelectual, social. As pesquisas mostram, por exemplo, que pessoas bem estimuladas e amadas nessa fase não têm dificuldade de aprendizado, de socialização, têm um sistema imunológico mais eficaz, não adoecem tanto. E, pasme, geralmente vão ter uma renda maior do que os seus pais na vida adulta. Veja a importância da interação desde o ventre até completar os primeiros mil dias de vida do seu filho. Olha aqui a imagem de dois cérebros. Uma criança normal, criada com estímulo e amor. E a outra criança extremamente negligenciada. Esse cérebro de duas crianças na mesma idade. Olha como que esse cérebro é menor. Olha o tamanho desse cérebro. E até a diferença nas cavidades. Em 2022... Não, vou mostrar outra tela agora. A comparação agora das conexões neurais entre uma criança e um adulto. Olha, as conexões são os caminhos, tá? Os neurônios, eles se encontram e vai formando um caminho, vai dando ordens aos órgãos do corpo. Alguns comandos são instintivos, outros de comportamento se tornam instintivos. Assim como respirar. Você não pensa pra respirar. O seu cérebro tá dando comandos. Assim também comportamentos vão se tornando inconscientes por causa desses caminhos que são formados. Com um mês, olha o tanto que aumentou. Com dois aninhos, olha como tá. Agora olha o adulto. Sinceramente, não tem tanta diferença no número de conexões neurais de um menino de dois anos e de um adulto. depois dos dois anos acontece uma desaceleração muito grande. Veja agora um estudo, né? Que foi feito em 2022 com um grupo internacional de cientistas, inclusive brasileiros, reunindo 123.984 exames de ressonância magnética pra mapear esse desenvolvimento do cérebro humano desde as primeiras semanas do feto, ainda aqui dentro do ventre, até 100 anos de idade. Olha esse gráfico, gente. Olha que interessante. Mostra aqui. Os primeiros anos de vida e a adolescência, olha isso. Tá vendo a linha de crescimento do desenvolvimento cerebral? Depois da adolescência, olha o que que acontece. Olha isso, olha. No início, ela dá um pante pra cima muito grande, depois ela praticamente estabiliza e começa a decrescer. Essa linha roxa aqui, gente, é a realidade da nossa velhice que nos espera. As cãs, né? Quem já tá pintando o cabelo, pintando as cãs, né? Então, o rostinho são os líquidos cerebrais. O cérebro, ele começa a diminuir de tamanho e começa a ser preenchido pelos líquidos cerebrais. Olha ali. O cérebro realmente vai murchando e por isso a perda, muitas vezes, né? Das funções cognitivas, de memória, de disposição, de ânimo. Por quê? Porque a gente vai querer descansar, né, minhas meninas? Inclusive, vamos aplaudir a terceira idade aqui com a gente, que continua querendo estar aqui. Que coisa mais linda! Então, esses primeiros anos que a gente vê no gráfico, do início da vida, da infância e da adolescência, são os dois períodos mais importantes para a conectividade das sinapses cerebrais. Quem aqui tem filho, criança, na primeira infância, segunda infância? Quem tem filho adolescente? Nós ainda estamos em tempo de estimular e amar bastante, porque é isso que vai fazer com que os caminhos certos sejam formados, né? Então, não é que depois, não pode, não consegue, a gente falou aqui do cérebro ser plástico, mas vai exigir o quê? Um impacto positivo ou negativo, ou também um esforço muito grande para as escolhas que criam novos hábitos. Gente, o cérebro da criança, ele é como se ele fosse uma casinha que já está ali, pronta, né? O arcabouço estrutural está ali. Mas quando não há estímulos constantes e diários, a conexão entre os neurônios não são usadas e as sinapses morrem. E por isso a criança pode não alcançar na vida adulta o potencial que ela tinha originalmente. Vocês estão vendo aí uma casinha em construção. E cada tijolo desse faz parte desse edifício, faz parte desse projeto. Mas qual é o fundamento que o ser humano mais precisa para ter uma construção saudável da vida dele? Afeto e estímulo. Essas são as duas palavrinhas que nós precisamos como ser humano logo no início. Os mineradores que vão procurar as pedras preciosas, eles avaliam os terrenos, fazendo também pesquisas e exames no solo. Então, eles reúnem terra, reúnem pedras, eles medem o cascalho pelo peso e identificam as jazidas por um sistema de raio-x muito sofisticado. As minas são criadas em regiões com alta concentração de uma pedra chamada quimberlito. Quando eles fazem essa análise do terreno e encontram uma pedra que se chama quimberlito, eles sabem que naquele terreno tem diamante. Então, existem sinais em um terreno que mostram que ali tem um tesouro escondido. assim também eu posso dizer que um lar saudável, cheio de afeto e estímulo, é um sinal de que naquela casa existem diamantes. O quimberlito, ele é encontrado na superfície porque ele carrega o diamante. Olha como que o diamante é encontrado agarrado no quimberlito. e o quimberlito, ele é como um elevador. Ele sai lá do fundo da terra que é onde o diamante está sendo formado, que ele é uma pedra magmática, né? A pedra vulcânica ali. E o quimberlito, ele leva o diamante das profundezas da terra para cima. Ele transporta o diamante das profundezas para ser encontrado, para ser buscado, encontrado, achado. Ele quer que o diamante seja visto. E então lapidado e se torne útil. E assim, as nossas famílias de origem, na nossa história, ou amanhã nós vamos ver a nossa família que nós vamos escolher fazer ou igual ou diferente, elas podem ser cheias de afeto e de estímulo do quimberlito que vai transportar o diamante na vida dos nossos filhos para a superfície. Agora, eu não sei se você entende de pedras preciosas. Eu espero que você esteja concordando com tudo que eu estou falando que eu estudei bastante. Mas quem não entende está achando que eu estou arrasando aqui, né? Eu estou só pincelando, gente. Porque é muita informação. se você quiser, você pode aprender. Você vai se interessar e sabe o que você pode fazer? Vai lá no seu quintal, pega um bocado de terra, um bocado de pedra ou vai lá naquele riacho que tem lá no seu sítio, na sua fazenda, pega uma peneira, vai para a beira da água, coloca lá terra, pedra, começa a peneirar, começa a fazer o seu próprio garimpo e você vai ficar maravilhada. Eu fiquei tão maravilhada que eu fiquei com vontade de pegar umas pedras lá no quintal da minha mãe e serrar para ver se tinha uma gema dentro. Porque é impressionante como às vezes a gente nem nem percebe que uma pedra é preciosa porque nós não entendemos sobre elas. Nós não conhecemos sobre elas. Mas elas estão em toda parte. Elas não estão só naquela mina construída numa jazida com aquele buraco enorme, cheio de tratores, cheio de máquinas. As pedras preciosas estão muitas vezes ao nosso redor. Mas nós não as reconhecemos. O planeta inteiro está cheio de jazidas nunca descobertas e talvez nós não vamos encontrar diamantes. Pode ser que sim. Mas podemos encontrar diversos tipos de pedras preciosas. agora vou abrir um parênteses muito interessante. Em 1972 internacionalmente foi extinto o termo pedra semi-preciosa. Porque na verdade não havia um consenso o que significava uma pedra preciosa e uma pedra não preciosa. Então eles extinguiram isso e também pelo fato que um diamante de baixa qualidade pode ser mais barato por exemplo do que a turmalina paraíba que tem um preço médio maior do que o rubi e a safira. Então a gente ainda no Brasil usa muito esse termo é uma pedra semi-preciosa. Não, a Alexandrita a opala negra tem um preço médio igual da esmeralda mas às vezes a gente só fica com aqueles nomes mais famosos e conhecidos na mente e por que que eu estou falando isso? muitas vezes a gente está desprezando as pedras preciosas no nosso caminho. Eu gostei muito de uma frase do Hans Stern que é um proprietário da H. Stern que é uma empresa brasileira com 90 joalherias no Brasil mais 85 espalhadas por 14 países que sucesso né? Ele é muito radical ele fala assim não existe pedra semi-preciosa assim como não existe mulher semi-grávida se aquela pedra não é usada para ornamentar algo pode ser um vaso feito de pedrinhas uma escultura de pedra pode ser o tampo de uma mesa de pedra quando ela se torna um adorno quando ela se torna um enfeite ela não precisa estar no anel para ela ser chamada de uma pedra preciosa não é lindo isso? e assim eu também quero libertar você vou te ensinar o que eu aprendi para nós não existe bijuteria qualquer pedra que antes você achava barata e aí você fala ah essa bijuteria não se é uma pedra utilizada para esse fim ela é uma pedra preciosa então você vai chamar seus anéis seus colares seus brincos de joias vamos aplaudir esse reconhecimento do valor das pedras só porque uma pedra é mais barata aos seus olhos aquela pulseira não é uma bijuteria e não é uma semi joia não existe semi joia você tem joias ok a pedra ágata ametista o citrino topaz o aguamarina turmalina são todas pedras preciosas um preço mais acessível mas elas compõem as nossas joias aí a gente pensa nessa terminologia será que lá na nossa família de origem a família em que eu nasci eu também não fui acostumada de forma errada ensinada de forma errada a não reconhecer a menosprezar e a chamar isso ou aquilo em mim ou nas outras pessoas de semi preciosidades será que nós aprendemos a nos enxergar e a dar a nós mesmas e aos outros o devido valor na metáfora das pedras preciosas esse paralelo com a nossa vida eu acredito que os pais os irmãos são na verdade as três figuras do processo ao mesmo tempo o gemólogo que é o profissional responsável por reconhecer as gemas é aquele que vai falar não, não pisa nessa pedra não, não joga ela fora não porque ela é preciosa ele enxerga ele reconhece então eles são os gemólogos e eles também são os mineradores e os garimpeiros que extraem as gemas da jazida e também são os lapidários então eles são os gemólogos os garimpeiros e os lapidários que tornam transformam aquela pedra bruta em algo útil de acordo com o alvo ensina a criança conforme os designios que você tem para ela e quando crescer não se desviará deles então esses três papéis estão na família em que nós nascemos especialmente o pai eu quero que agora você pense no seu pai ele é o homem que lapida na filha a autoestima dela o valor próprio eu posso estar com o cabelo super bonito só que não e meu pai você é linda dina por isso que eu escrevi aos olhos do pai viram até meme aí um dia que eu fiz uma foto um vídeo com ele falei pai eu estou bonita ele falou tá gente não estava então o valor próprio essa autoestima como ela se vê o pai também é quem vai lapidar quem vai transmitir a fé em Deus a confiança em si mesma e nos outros porque o pai empurra a menina para fora quem faz com que os relacionamentos sociais dela sejam relacionamentos seguros e saudáveis é o pai a forma como ele criou essa pedra preciosa e a lapidou e a partir do que ele reconhece nela e chama para fora o kimberlito aí é assim que essa menina vai acreditar ou não e vai se tornar o que o pai profetizou sobre o destino dela na nossa comemoração de 25 anos diante do trono eu até me abaixei aqui nesse altar chamei o meu pai que estava ali na frente e agradeci porque quando eu fui meditar sobre a minha história ministerial e de vida porque o diante do trono é a minha vida mistura eu canto a minha vida eu falei pai que impressionante tudo que eu sou foi o que o senhor declarava sobre mim aquilo que ele via de dons de habilidades de possibilidades e eu acho que ele acreditava muito mais do que eu realmente poderia ser mas isso foi formado em mim por causa do meu pai a mãe ela é o primeiro espelho de mulher que nós temos então a autoestima dessa menina esse valor próprio também vai ser formado de acordo com a autoestima da mãe consigo mesma se a mãe para lá na frente do espelho e fala assim ai eu sou gorda ai eu sou isso ai eu sou aquilo né gente não pode ser a gordinha mais feliz do mundo na frente do espelho por que? porque isso vai passar para sua filha a autoestima também é formada ali quando a menina vê a mãe se curtindo se produzindo se maquiando se arrumando fazendo foto fazendo pose não importa você que tem que gostar de você não é não? então quando a sua mãe não se gostava não se valorizava isso também pode ter passado para você uma imagem errada um conceito errado de que você é semi-preciosa não isso não é verdade quem sabe você também está pisando nas pedras preciosas da sua vida você tem tantos dons tantos talentos que ainda estão inexplorados que não foram descobertos nem valorizados nem você acredita que você pode mas em nome de Jesus você vai sair desses dias entendendo o seu valor nós vamos aprender com a Fernanda Boaventura sobre os quatro temperamentos e é muito interessante porque esse tipo de testes de personalidade estudos de personalidade ajudam demais ao auto-reconhecimento você precisa olhar para dentro você precisa ver aí quantos quimberlitos tem na sua vida carregando diamantes ou outras pedras preciosas então vai ser muito legal a gente vai se conhecer bastante e vai melhorar também o nosso casamento a criação dos nossos filhos o nosso trabalho as nossas amizades porque nós vamos trazer para fora o que há de melhor em nós e neles fala para a amiga aí do seu lado fala amiga obrigada porque você traz o melhor que existe dentro de mim sabe aqueles relacionamentos que fazem a gente ser o melhor que a gente pode ser que chama para fora fala para ela minha quimberlitinha minha quimberlitinha que chama para fora o que há de melhor em mim eu quero terminar esse momento com algumas orações eu espero que você tenha conseguido voltar um pouco na sua história de origem na família em que você nasceu na figura do seu pai na figura da sua mãe experiências que te marcaram que fizeram caminhos no seu cérebro que definem quem você é experiências na infância experiências na adolescência e eu quero fazer orações então por algumas mulheres que estão aqui vamos ficar todas de pé e se você chegou aqui com uma história de rejeição desde o ventre da sua mãe talvez você foi rejeitada pela sua mãe ela não queria você no ventre ela talvez tentou te abortar ou você foi rejeitada pelo seu pai o seu pai que levou sua mãe na clínica de aborto seu pai que não te queria você talvez cresceu dizendo ai você não devia ter nascido menina se você foi gerada no ventre por rejeição eu queria que você levantasse a sua mão do seu lugar fica a sua mão levantada porque você está começando a ser curada agora novos caminhos estão sendo formados no seu cérebro no seu interior porque você não vai mais sofrer com essas rejeições que passaram para você ainda no ventre da sua mãe quem tiver perto coloca a mão no ombro dessa irmã podem começar a orar por elas se você foi desejada pela sua mãe mas as circunstâncias em que ela estava quando ela estava grávida de você foram circunstâncias que foram difíceis e ela transmitiu medo transmitiu insegurança desde o ventre o seu sistema nervoso é formado e a ciência já comprova que ele é formado a partir do sistema nervoso da mãe então o que a sua mãe sentia passou para você o que a sua mãe fazia passou para você como caminhos no seu cérebro se você foi desejada mas a sua mãe estava passando um momento muito difícil e você convive com sentimentos de insegurança de medo isso que passou dela para você levanta a sua mão no seu lugar aleluia o Senhor está vendo o Senhor está vendo aleluia põe a mão no ombro da pessoa do seu lado se a sua mãe te desejou mas você convive com esses sentimentos ruins que passaram ainda no ventre para você alguém vai pôr a mão no seu ombro pode levantar bem alto até que alguém chegue você não abaixa não se na sua infância ou adolescência você sofreu maus tratos negligência abandono ou seu pai morreu ou sua mãe morreu ou ofandade não é que eles te abandonaram porque eles queriam mas se ainda nessa fase de formação das pedras preciosas você sofreu com um ambiente de violência de negligência de palavras duras de espancamentos de abuso sexual por meio de parentes ou alguém que entrou ali te machucou mas que seus pais não te protegeram todos esses traumas que acontecem na infância na adolescência fazem parte da sua história levanta sua mão nós vamos orar também por você fica com a mão erguida não tem vergonha nisso alguém perto de você vai pôr a mão no seu ombro olha ao seu redor meninas agora se ao longo da vida adulta você foi marcada você acreditou que você estragou sabe aquele anel bonito que quebra a pedra racha você acha que você ah eu tive até uma infância ok uma adolescência ok mas agora né casei tão bonitinha casei virgem na igreja achava que ele era crente chegou lá um casamento terrível pode acontecer né se você na vida adulta acha que você tá estragada por causa de tudo isso também decepções abandono violência doméstica né se você é essa mulher que na vida adulta estragou levanta sua mão e alguém perto de você vai pôr as mãos sobre você aleluia se você não consegue acreditar que você é uma pedra preciosa por causa das imperfeições que você carrega saiba que o que diferencia um diamante verdadeiro dos falsos ou até de um diamante feito em laboratório sabe o que é exatamente as imperfeições um diamante verdadeiro ele é analisado e procura-se nele as inclusões as imperfeições são chamadas de inclusões que são marcas ou cicatrizes do processo de mineração e é isso que ao trazer pra fora muitas vezes os pais fazem com a gente aquele pai aquela mãe quer fazer o melhor mas acaba machucando um pouquinho são inclusões no processo de mineração mas isso é que garante que aquele diamante é de verdade eu declaro também que as suas dores seus traumas as suas marcas sejam eles quais foram não vão te destruir mas vão ser apenas inclusões cicatrizes de um processo ao longo da vida que está te trazendo pra fora que está revelando o tesouro que você é além dos dons que Deus te deu é a própria presença de Jesus que está sendo trazida pra fora por meio desses processos difíceis você não está estragada você está num processo de criar um testemunho que vai revelar a glória o grande tesouro que é Cristo vivendo em você eu também quero te lembrar que apesar das pedras preciosas serem formadas nas profundezas da terra um dos lugares aonde se encontram os sinais de que elas estão presentes na região são as encostas e os leitos dos rios junto às águas nas jazidas aluvionárias as águas pra nós são o símbolo do Espírito Santo que jorra de dentro de você e que te ensina a conhecer o Pai perfeito que vai chamar o seu destino que vai remodelar o seu cérebro a sua forma de viver que vai lapidar e tirar aquilo que precisa ser tirado que vai fazer de novo e vai te tornar útil você vai cumprir o seu propósito porque o Espírito Santo é esse rio de águas vivas que fluide dentro de você e te apresenta o Pai é nessa presença do Espírito nesse fluir do Espírito que você vai encontrar o seu valor aleluia ele vai revelar os tesouros escondidos porque ele é o mesmo que te formou no ventre materno de forma assombrosamente maravilhosa como as pedras nas profundezas da terra ele é o que te formou mas ele também é o gemólogo ele te vê ele te vê ele reconhece o seu valor ele reconhece aquilo que as pessoas desprezam em você ele valoriza em você ele não joga fora ele não pisa pra quebrar ele te valoriza ele reconhece como um gemólogo ele também é o minerador o garimpeiro e o lapidário perfeito você pode aplaudir o Senhor você pode aplaudir o Espírito Santo que está aqui e pra terminar eu quero te dizer que eu fiquei tão maravilhada quando eu me lembrei que Jesus ao se identificar com as nossas dores ele que é esse sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai ele que é o caminho até o Pai ele não se identificou com a nossa dor lá na cruz simplesmente ele nasceu de uma mulher ele foi um feto dentro do ventre de Maria ele recebeu toda a dor da ansiedade do medo das aflições que Maria sofria ao longo de toda a gestação ele recebeu as nossas dores do ventre ele se identificou conosco em todo o sofrimento que ainda acontece ali no ventre e ele nasceu e ele foi inserido numa família Jesus nasceu num contexto de família e essa família era pobre a família de Jesus era pobre quando ele foi apresentado no templo eles pagaram o sacrifício das rolinhas que era o sacrifício dos pobres ele sofreu limitações financeiras na sua época ele aprendeu uma profissão com seu pai uma profissão simples de um carpinteiro e o pai dele morreu ele ficou órfão Jesus foi um menino que ficou órfão ele conhece a nossa dor em todas as fases da nossa vida mesmo na fase da nossa primeira formação ele foi rejeitado pelos seus irmãos quando ele começou o ministério dele os irmãos de Jesus com sua mãe foram lá pra prender Jesus eu fiquei pensando outro dia eu falei gente como que Maria que teve uma concepção virginal que recebeu aquelas promessas dos anjos no nascimento dele dos pastores dos reis magos como que ela fez isso eu entendo que Maria ficou do lado dos irmãos que precisavam dela que ela sabe que Jesus ia se virar com aquela rejeição não é assim que os nossos pais fazem porque você não corrige o meu irmão porque você vai me corrigir porque os pais costumam ficar do lado dos mais frágeis então Jesus sofreu a rejeição dos irmãos eles queriam prender Jesus ele sabe o que você está passando nessa quebra de relacionamento com seus irmãos ele se identificou com todas as nossas dores do nosso ambiente familiar desde o ventre da nossa mãe